A senhora lembra a primeira vez que eu estive aqui e a senhora cortou meu cabelo a mando do capitão? Naquele momento eu não pude imaginar que ia ser tão difícil me despedir de vocês. Eu também. Eu vou sentir muito a sua falta, jornalista. Cuide bem de Bel, vice. Se não, toma ele de volta. Obrigada. Vá com Deus. Meu capitão, fique sabendo que eu vou para o mundo de empréstimo. E aqui dentro eu vou ser sempre um cangaceiro de seu bando, pronto para qualquer chamado. Vou sentir tua falta, Bel. Abra como tu, só nasce bisseço nesse sertão. E tu tem meu afeto como se fosse filho meu. E eu lhe tenho como pai, meu capitão. E eu vou lhe levar aqui dentro do peito. Meu coração, minhas palavras e meus pensamentos aos céus pés. É um abraço. O meu palinciso te guia. Vamos, cangaceiro! Tchau, meu povo! Tô perdendo muita gente, uma leva só. Uns pra vida, outros pra morte. jesuíno, belamino, belamino, bruxa. Capitão, eu... Eu não quero aumentar o teu desgosto, não. Mano, tu tem uma despedida a mais a cumprir. Tchau, meu Deus. Eu não quero passar.